Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição Alimentos e Cia com vocês aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as duas causas principais da deficiência de vitaminas, é isso mesmo. Você sabe que as vitaminas são estruturas importantíssimas para o nosso organismo e sem elas o nosso organismo não pode trabalhar de maneira funcional, ou seja, começa a gerar vários problemas ou aquilo que a gente chama de doença. Várias doenças são originadas da deficiência de vitamina, por exemplo, como a deficiência de vitamina C lá do passado, da época das embarcações, onde os marinheiros perdiam seus dentes naquelas grandes viagens tinham sangramentos das gingivas, perdiam os dentes, aquela coisa toda, coisa horrível. Mas as duas causas principais da deficiência de vitamina, na verdade uma causa primária e uma causa secundária a causa primária não tem a ver com o nosso biológico, mas a secundária tem a ver com o nosso corpo, a nossa biologia a causa primária dentre os fatores que causa deficiência está os hábitos alimentares ruins, o mau hábito alimentar. Tem pessoa que se alimenta de forma extremamente horrível, você sabe disso, e isso vai causar deficiência de vitaminas. Uma outra coisa é a pobreza. Aquelas populações que não têm uma atividade financeira muito boa, essas pessoas tendem mais a ter deficiência de vitaminas. Até porque a má distribuição do alimento está enganjada nessa coisa aí. Uma outra causa muito interessante é a ignorância. Como assim ignorância? As pessoas têm um baixo conhecimento nutricional dos alimentos que elas ingerem, justamente não conhecem nada, praticamente nada daqueles alimentos que ingerem, então elas mesmo por falta de conhecimento acabam adquirindo deficiências e com isso doenças começam a progredir. Alguns acontecimentos climáticos, por exemplo, também podem interferir nessa coisa. Por exemplo, dependendo dos acontecimentos climáticos, muita chuva, muito sol, muito vento, mais ou menos relacionados a isso, as colheitas podem ficar mais escassas, mais problemáticas, e isso daí vai gerar também uma deficiência se essa pessoa logo logo não tiver acesso ao alimento que ela tinha antes e agora está com problema por causa das colheitas. Um outro problema sério é a falta de vitaminas em certos alimentos consumidos. Por exemplo, os alimentos fabricados a partir de grãos e principalmente a partir de farinhas refinadas, isso é muito complicado. Porque nesse processo industrial das farinhas, você perde a maioria das vitaminas que estão nos alimentos. Esse próximo que eu vou falar é muito interessante porque ele pode acontecer com qualquer pessoa que tenha acesso mesmo a alimentos bons e ricos em vitaminas, que é o processo de armazenamento depois da colheita, é o processo de preparo dos alimentos, por exemplo, o cozimento, e também a alta temperatura e a luz. Tudo isso pode influenciar na quantidade de vitaminas que um alimento tem, ou seja, dependendo das condições de armazenamento, de luz, de cozimento, de aquecimento, de fritura, esses alimentos podem perder uma grande parte das suas vitaminas. Aí você acha que você está ingerindo uma quantidade de vitamina e na verdade não está. Agora nós vamos para as deficiências secundárias. A deficiência secundária está ligada ao nosso biológico. Por exemplo, a digestão. De repente você está comendo alimentos bons, mas a sua digestão é muito ruim. Você não produz ácido clorídrico suficiente para digerir os alimentos. Então, com certeza, a maior parte das vitaminas vai embora. Ela não vai ser utilizada, ok? Uma outra coisa é a má absorção. Sim, talvez você tenha uma boa digestão, mas você não tem uma boa absorção. Lá no intestino delgado, principalmente. E isso pode acontecer por vários fatores. Pode acontecer pelo uso de drogas farmacológicas. Pode acontecer, por exemplo, por infecções no intestino, diarreia. Pode acontecer também em pessoas que têm, por exemplo, a síndrome do intestino irritado. Que as vilosidades dos enterócitos estão destruídas. Tudo isso pode interferir. Problemas pancreáticos também interferem na absorção das vitaminas. Os tratamentos com drogas farmacológicas, muitos dos remédios que nós conhecemos na atualidade, eles impedem a absorção de muitas vitaminas e outros nutrientes. Então a gente tem que ficar atento a isso. O aumento da necessidade metabólica, por exemplo, ele pode acontecer na gravidez. Você sabe que uma mulher grávida, ela precisa de mais nutrientes. Ela precisa de mais vitaminas. A pessoa que está em fase de crescimento, uma criança, um jovem que está se desenvolvendo. As infecções, as inflamações que frequentemente estão rondando os seres humanos, isso faz com que você também tenha um declínio, uma deficiência de vitaminas. Ou seja, você precisa ingerir uma quantidade bem maior de vitamina nesses casos. Não é somente usar drogas farmacológicas para resolver a infecção, resolver o problema que você está tendo, e não pensar logicamente que você está utilizando, o seu corpo está utilizando mais vitaminas para resolver o problema. Porque, na verdade, quem cura as doenças é o próprio corpo. Você só tem que dar a ele os materiais necessários para ele trabalhar na recuperação. O próprio desbalanço nutricional é um fator que causa deficiência. Por quê? Porque você ingere uma boa quantidade de vitamina B2, por exemplo, e as outras vitaminas do complexo B estão deixando a desejar. Ou seja, esse desbalanço vai causar também uma deficiência. Existem algumas pessoas com alguns problemas que eles excretam também as vitaminas. Ou seja, eles jogam fora as vitaminas, seja pelas fezes ou pela urina, ou até mesmo pelo suor. Pessoas que soam demais, elas perdem muitos nutrientes do corpo devido ao excesso de suor produzido pelo corpo. Nesses casos, e essas pessoas, elas precisam de ingerir uma quantidade maior de vitaminas, de nutrientes. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre isso. E nunca foi passado para essas pessoas na escola, por exemplo, essa necessidade constante de estar repondo os nutrientes que são eliminados pelo corpo ou aqueles que são necessários para combater algumas doenças. Esse tipo de conhecimento, ele nunca foi passado. E provavelmente nunca será passado. Porque quanto mais leigo a pessoa for no assunto, quanto menos conhecimento a respeito essa pessoa tiver, mais ela precisará da medicina para socorrer os seus problemas. E com isso, gerando muita grana para essas farmacêuticas, por exemplo. Agora, você pode adquirir conhecimento como os que eu estou dizendo para você fazendo um curso de naturopatia. O curso de naturopatia vai ensinar para você terapias que usam métodos naturais para resolver problemas de doença e para ensinar você também a não ficar doente. Como usar, por exemplo, as vitaminas. Como usar, por exemplo, os minerais. Como usar os alimentos para que você não fique doente. É isso aí. Terapias nutricionais. Oligoterapia. Dietoterapia. Tudo isso está no pacote do curso de naturopatia. E existem muitas outras modalidades, outras disciplinas, por exemplo, como a geoterapia, onde você aprende a usar a terra. Usar, por exemplo, a argila como um processo de eliminação de metais pesados do seu corpo. Você pode aprender nesse curso também a fitoterapia, que é a arte de usar as plantas para resolver vários problemas de saúde. Não somente as vitaminas e os minerais, mas também as plantas medicinais que nós temos catalogadas no Brasil. E liberadas pela Anvisa para uso. Esse conhecimento é muito importante. Porque você vai aprender a ser o mestre da sua própria saúde. Você vai aprender a obter saúde para você e para obter saúde para os seus parentes. E além do mais, você pode usar também o seu certificado e os seus conhecimentos obtidos nesse curso para fazer dele uma profissão. Isso mesmo. A profissão se chama naturopata. Ela está lá cadastrada no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você pode abrir a sua clínica, abrir o seu consultório e atender os seus clientes pacientes. Se você ficou interessado em fazer esse curso, ele é um curso relativamente curto. São apenas dois anos, 24 meses. As aulas são online, ao vivo, direto aí no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual, com seus colegas de classe virtual. É muito interessante esse curso para você que está procurando aí algo na área da saúde, ok? Então, se você ficou interessado em fazer essa faculdade, em fazer esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar o seu curso. Quais são os requisitos para você começar o seu curso o quanto antes, e daqui a dois anos você já vai estar formado, e aí com grandes conhecimentos a respeito da área da saúde natural.